Fui ferido, mas estou de pé sangrando, sou guerreiro, não desisto Fácil, em meio aos meus medos, em meio aos meus medos Seja em meio ao deserto ou a montes, vou em Cristo, eu luto Avante, não paro, não desisto, não paro, não desisto Podem mil cair ao meu lado e dez mil à minha direita Eu não temo, eu luto, jamais serei afligido, eu creio em sua palavra, meu Cristo O eterno estará ao meu lado, eu insisto, eu guerreio, avante em Cristo Pra sempre, somente em te seguirei Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Eu com minha fé em Cristo, eu vencerei O ódio, a luta, a guerra, as trevas Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Minha fé está firmada sobre a rocha que é Jesus Lâmpada para os meus pés, eu caminho na sua luz Uh, caminho na sua luz Uh, desde que o tempo está finando, qualquer momento, Cristo voltando Paranatos, salvos cantando, a igreja no céu vai morar Te prepara, ó terra, que o fim dessa guerra se encerra Somente quem está em Cristo, vencerá, vencerá no final Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Eu com minha fé em Cristo, eu vencerei O ódio, a luta, a guerra, as trevas Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Lá no céu, com Jesus, todo aquele que é fiel Viverá para sempre nas bodas do Cordeiro Uh, nas bodas do Cordeiro Uh, te prepara, ó terra, que o fim dessa guerra se encerra Somente quem está em Cristo, vencerá, vencerá no final Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo Eu com minha fé em Cristo, eu vencerei O ódio, a luta, a guerra, as trevas Eu vencerei, eu vencerei em Cristo, em Cristo